Vem que vai começar O mundo num só lugar Cada canto do meu país Tem sede de ser feliz E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero o gol Vamos gritar A apresentação da turma 601 A voz da nação Se depender da gente Que me fala campeão É raça, é vota É determinação Se depender da gente Que me fala campeão É a voz da turma 603 Que lá na estrada espírita Vem as leis vai ganhar A estreia do céu A lua é toda o mar Que lá na estrada espírita Vem as leis vai ganhar A » » Claro« Que lá na estrada espírita O que é isso? 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 O que é isso?